A migração italiana para São Paulo começou no final do século XIX e início do século XX, quando muitos italianos vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades econômicas e de trabalho. Essa grande onda de imigração trouxe consigo muitos aspectos da cultura italiana, incluindo a gastronomia. Os italianos trouxeram suas receitas e ingredientes tradicionais, que foram incorporados à culinária brasileira e, em particular, à culinária paulistana. Hoje, a influência italiana na gastronomia de São Paulo é evidente em muitos pratos e estabelecimentos culinários. Há uma grande variedade de restaurantes italianos na cidade, que servem desde as receitas mais tradicionais até as mais modernas e criativas. Além disso, muitos pratos típicos da culinária paulistana, como o famoso sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo, têm forte influência italiana. Outro aspecto importante da influência italiana na gastronomia paulistana é o uso de ingredientes frescos e de qualidade. Os italianos trouxeram consigo a tradição da agricultura familiar e do cultivo de seus próprios alimentos, que hoje é uma prática comum em muitos estabelecimentos culinários da cidade. Em resumo, a migração italiana teve uma grande influência na gastronomia de São Paulo, tornando-a mais diversa e rica em sabores e tradições. Tchau! 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 Tchau!